Bom dia, Conrado. Bom dia a todos. É mais um título chamativo porque Eta Carina é uma das maiores estrelas conhecidas, a mais brilhante até o momento de toda a galáxia. Ela é a estrela mais brilhante da nossa galáxia e ela é uma das mais pesadas também. Ou seja, esse tipo de estrela era comum no início de formação do universo. Hoje o universo não tem tanta capacidade de produzir essas estrelas em grandes quantidades. Tanto é que elas são muito raras. E Eta Carina é uma dessas. E como a gente viu em programas passados, estrelas muito pesadas vivem menos porque elas têm que consumir o seu combustível muito mais rápido, muito mais intensamente para evitar o colapso do seu próprio peso. E aí elas acabam em explosões de supernovas. Então essas estrelas acabam durando pouco. E daí também é onde vem a sua raridade. Mas por que Eta Carina chama tanta atenção? Porque há mais ou menos uns 170 anos atrás, lá por volta dos anos 1840, por ali, ela aumentou subitamente de brilho. Ela começou a emitir muita radiação luminosa a ponto de se tornar a estrela mais brilhante do céu, vista aqui da Terra. E era uma estrela que não chamava tanta atenção, porque era uma estrela muito fraquinha, vista daqui da Terra. Mas nesse período ela se tornou a estrela mais brilhante do céu, mais do que Sirius, que é a estrela mais brilhante. E permaneceu visível no céu por 40 anos, onde o seu brilho foi diminuindo lentamente ao longo desses 40 anos. E hoje ela não é mais visível a olho nu. Você precisa apontar o telescópio para ela para ver. Então, ela foi chamada a atenção para os astrônomos, esse fato curioso. E aí os estudos foram desenvolvendo, e aí se descobriu que ela era uma estrela muito grande. No início, eu achava que era uma estrela com 200 vezes a massa do Sol, ou seja, 200 vezes mais pesada do que o Sol. E aí isso era impossível, porque uma estrela tão grande assim, ela evaporaria com a própria radiação. Então, quem fez a descoberta sobre detalhes mais específicos sobre essa estrela foi um brasileiro. Olha aí a nossa ciência brasileira aí ganhando palco, o astrônomo Daminelli, lá da região sul. Eu não vou lembrar mais ou menos de onde ele é. Mas ele descobriu que eram, na verdade, duas estrelas e não uma só. Uma estrela com 100 vezes a massa do Sol, ou seja, muito pesada. E uma segunda estrela com 50 vezes a massa do Sol, e que elas orbitam um ao redor da outra num período de 5 anos. E aí ele mostrou que a cada 5 anos essa estrela aumenta de brilho. E que esse aumento de brilho lá atrás, no século passado, foi devido a uma explosão que aconteceu na estrela principal, que ainda não se sabe muito bem o motivo, mas ainda está em estudo, o motivo dessa explosão. Mas, incrivelmente, essa explosão não destruiu a estrela, porque toda explosão, ela destrói a estrela. E o que resta é um buraco negro, que a gente já falou sobre isso, ou uma estrela de neutros, que a gente também já falou sobre isso. Mas, incrivelmente, essa estrela sobreviveu, e formou uma nebulosa ao redor, que está cobrindo essa estrela por completo, ou parcialmente, que não deixa a gente conseguir enxergar muito bem o que está acontecendo ali. Mas esse próprio brasileiro da Amnésia descobriu que essa nebulosa, que é o resultado da explosão, que aconteceu há mais de 100 anos atrás, que envolve essa estrela, ela está se dissipando. Ela está se afastando dela, se dissipando. E aí, a gente vai poder ver essa estrela até mais ou menos no 2032. Ela vai voltar a ser visível a olho nu, porque ela é muito brilhante. E aí, os espectadores podem pensar assim, se ela é a mais brilhante do céu, então por que a gente não enxerga ela? Porque o Sol, aparentemente, é a mais brilhante. Mas o Sol é a mais brilhante porque é a mais perto. Essa estrela está a 7.500 anos-luz de distância da Terra. Ou seja, a luz dela leva 7.000 anos para chegar aqui. E ainda tem essa nebulosa que envolve ela. Então, quando essa nebulosa se dissipar, a gente vai poder ver esse sistema binário. Estudos já mostram que a segunda estrela, ela literalmente abre um buraco na outra, que é o que faz essa variação de brilho dela. E ela emite bastante radiação. Então, daqui a uns 10 anos, ela vai voltar a se tornar visível a olho nu. E daqui a alguns milhares de anos, ou amanhã, ou o ano que vem, ela vai ter a sua explosão final, que é a explosão de supernova. Na verdade, por ela ser tão pesada, ela vai ter uma explosão que a gente chama de hipernova, que é uma das mais poderosas conhecidas no universo. E ela vai se tornar mais brilhante do que a galáxia inteira, podendo aí ser visível até durante o dia, no momento em que ela explodir. Só que, óbvio, a gente não sabe quando isso vai acontecer. Se é amanhã, se é ano que vem, se é daqui a milhares de anos, ou se já aconteceu e a informação da explosão ainda está vindo no caminho, né? E chegar aqui até nós, para a gente poder enxergar essa explosão. Então, esse é o mistério dessa estrela, né? Ela é super maciça, é uma estrela extremamente rara, que o universo não produz mais, ou produz muito pouco. Se eu não me engano, existem conhecidas aí, mais ou menos uma meia dúzia de estrelas desse tipo na nossa galáxia. Maia Tacarina é a mais pesada delas, né? E a mais luminosa. E ela deu essa explosão. Outros estudos mostram que, há 5 mil anos atrás, ela teve tido outra explosão. Ela sobreviveu também a uma mais antiga ainda, porque você tem uma nebulosa ainda maior, gerada de um evento parecido com esse. Então, ela é uma estrela extremamente maciça e casca grossa mesmo. Ela consegue resistir aí as erupções violentas que ela produz aí, e principalmente por causa da interação da segunda estrela. Mas essa terceira explosão, provavelmente, né? Que já aconteceu, ainda vai acontecer, vai ser a explosão final, que aí é resultado do colapso do núcleo mesmo, que aí não tem como escapar. E aí, provavelmente, vai produzir um espetáculo majestoso, visto aqui da Terra, né? Para quem estiver vivo na época, né? Só que não vai acontecer nada de mal aqui no planeta, é só radiação luminosa mesmo, só a beleza do espetáculo mesmo. Não vai ter risco nenhum, né? Poder ser visto aí durante o dia por vários meses. Então, essa é a estrela Eta Carina, né? Uma das estrelas mais estudadas e mais conhecidas aí pela astronomia, e que teve contribuições grandiosas aqui da nossa ciência brasileira, né? Por cientistas brasileiros. Boa tarde. Obrigado.